Na casa do Sidney existe uma regra. Tudo tem que estar bem limpo para evitar água acumulada, principalmente nos vasos de plantas. Mesmo assim, Isabelle, de 3 anos, foi atacada por um inseto bastante conhecido. Murtido da gangue. Nem a irmã mais velha escapou da doença e reclama bastante dos sintomas e do tratamento. Eu fiquei com dor de cabeça e com dor de barriga. É ruim ficar com dente? Muito. Porque a gente tem que ficar tomando soro na veia. Na quadra 155 do Conjunto Vera Cruz 2, muita gente já ficou doente. Eva, de 66 anos, é a vítima mais recente. E pela idade, não esconde que está preocupada. Uma doença, assim, que é até perigoso levar à morte, né? Ainda mais na minha idade, né? Mas não adianta nada os moradores terem a preocupação com o mosquito da dengue se o poder público não tem a mesma consciência. E a resposta para tantos casos recentes pode estar aqui, ó. Bem ao lado desta grande construção de apartamentos populares que está sendo construído aqui no Conjunto Vera Cruz 2. Ao redor de toda a construção, é isso que a gente vê, ó. Muito mato, sujeira, que toma conta aqui de praticamente duas quadras que ficam em frente à Rua da Feira. Uma das principais praças aqui do setor. E a senhora está preocupada há três anos, essa bagunça tomou conta daqui. Continua. Há três anos, a gente não vê limpeza pública aqui. Aquela limpeza que precisa de fazer. E o poder público também exigir das pessoas que têm responsabilidade de suas calçadas, como essa calçada em roda desse condomínio que vai entregar aqui, tem que exigir pra eles fazerem a limpeza dessa calçada e fazer a calçada. E a situação se estende por toda a lateral da Rua VC 77. Esse trecho onde nós estamos é a continuação da Rua VC 77. Os moradores dizem que há três anos os veículos não circulam mais por aqui. E é fácil a gente observar por quê. Olha a quantidade de sujeira que vem sendo jogada aqui. O mato toma conta também do outro lado de lá. É uma sujeira imensa. A dona Aparecida mora bem ao lado desse problema. Está inconformada com tudo que está acontecendo, né? Correto. Muito lixo, muito mato, é rato, é cobra. A gente não pode ficar nas portas. É filho da andengue, neto da andengue e aí. Ao redor da obra não existe calçada. A situação é essa aqui, ó. Em toda a extensão, em todo o quarteirão, muito mato e entulho que é jogado aqui devido à falta, né, de cuidado da prefeitura principalmente. O seu auxílio, por exemplo, ele teve o cuidado de roçar aqui essa parte que fica bem em frente à casa dele, porque o medo da dengue é muito grande, não é isso? É verdade. A gente já comunicou todos eles para ver se eles conseguem fazer uma limpeza aqui para nós. Ele disse que não é trabalho deles, é da prefeitura, né? E nós, volta e meia, nós estamos aqui com um problema de dengue. Pessoas já aqui, quase a maioria das pessoas já foram infectadas pelo vírus, né? E nós pedimos, né, que o poder público venha de alguma forma nos dar uma força aí através de vocês. E para piorar a situação, imóveis abandonados. Esse ocupa boa parte da quadra. O mato ultrapassa o limite do muro e a paciência dos vizinhos. Desde que ele deixou de alugar os barracões, não tem como ninguém entrar aí para fazer a limpeza e nem o próprio proprietário faz questão de limpar. Então deixa aí a mercê dos mosquitos da dengue prejudicando a todos nós que moramos aqui no setor.